E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a Tadalafila. Vamos falar tudo sobre esse medicamento, como utilizar as doses, como ele age no corpo humano, também as contra-indicações e os efeitos adversos. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se, que está aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, Tadalafila. Bom, esse nome que também a gente pode encontrar na farmácia como Cialis, pois é, que é o nome comercial, podemos encontrar essa Tadalafila com esse nome ali nas farmácias. Mas é o mesmo, é a mesma substância, Tadalafila. Agora, com a apresentação desse tipo de medicamento, a gente pode encontrar ele de várias formas. Tem muitas e variadas, comprimedos, cápsulas, spray sublingual, também existe ali as pastilhas sublinguais e hoje até, ó, a forma ali de injetável, né, onde a pessoa coloca uma reposição hormonal em conjunto com este elemento. Então, tem várias formas de apresentação. Agora, o mais comum são os comprimidos, que geralmente nós vamos encontrar eles de 5 e 20 miligramos. O de 5 miligramos, geralmente, ele é utilizado diariamente. Já o de 20 miligramos, ele é aquele que é utilizado quando necessário, ou seja, o paciente necessita utilizar naquele dia, naquele momento e utiliza. Então, tem o de 5 miligramos, uso diário, que é o mais comum, e o de 20 miligramos. Lembrando que as doses vão depender de acordo com cada tipo de paciente. Tem paciente que precisa de grandes doses, tem pacientes que precisam de doses menores. Lembrando que sempre as doses adequadas são aquelas menores possíveis, né, a fim dele poder ter ali o seu objetivo. Agora, que objetivo? Pra que que serve esse medicamento? Bom, ele é utilizado principalmente pra quem tem disfunção erétil, mas ele também pode ajudar ali numa hiperplasia prostática. Mas o que a gente mais reconhece com o uso, e é o mais comum, mais corriqueiro, é no caso desse problema da disfunção, problemas de ereção. E uma coisa pra corrigir, falei injetável, não, implantes, né, muitos implantes ali como forma de apresentação desse componente, também tem se tornado comum. Agora, sabemos que ele é utilizado pra hiperplasia prostática e também para disfunção erétil. Mas pra gente entender pra que que serve como esse elemento, ele atua no corpo do homem pra ajudar na ereção, a gente tem que entender o que que é a ereção. A ereção é o ato de ter a ereção, ou melhor, aquele membro masculino, o pênis, enrijecido para uma cópula, para uma relação sexual. Mas isso acontece por quê? Porque, como nós vemos aqui, isso aqui é o órgão íntimo masculino, que possui duas estruturazinhas importantes, que nós chamamos de corpos cavernosos. Na ereção, esses corpos cavernosos vão estar cheios de sangue. Ou seja, quando eu necessito que tenha ereção, a musculatura lisa desses corpos cavernosos vão se relaxar. E quando se relaxa essa musculatura lisa dos corpos cavernosos, mais sangue chega a esses corpos cavernosos. E se chega mais sangue ali, basicamente, ocorre o enrijecimento do órgão e a ereção. Então, é basicamente isso que acontece. Para que ocorra uma ereção, mais sangue tem que chegar àquele pênis. Mas, como que a tadalafila vai atuar ajudando nesse sentido? Vamos entender isso agora. Bom, pessoal, nesse caso, quando a gente usa, o homem usa a tadalafila, ele vai ajudar exatamente nesse processo que eu te falei. Primeiro, de uma forma bem simples, a tadalafila, ele inibe uma substância que a gente chama de fosfodiesterase do tipo 5. Quando essa fosfodiesterase do tipo 5, ela está ali presente, ela deixa o membro masculino flácido. Então, o que que acontece? A tadalafila, ela atua diretamente inibindo essa substância, a fosfodiesterase do tipo 5. Isso aí tem como complicar, tá, pessoal? Estou falando de uma forma bem simples. Por quê? Porque tem ação de GMP cíclico, tem ação do óxido nítrico, mas de forma bem simplória. Só saiba disso. Tadalafila inibe essa substância fosfodiesterase do tipo 5. E o que que isso acontece? Quando eu inibo essa substância, a musculatura lisa, presente ali nos corpos cavenosos que a gente falou, do pênis do homem, eu vou relaxar essa musculatura lisa dos corpos cavenosos, mais sangue vai ingressar nesses corpos cavenosos e, basicamente, ao ter mais fluxo sanguíneo dentro daquele pênis, dentro dos corpos cavenosos, ocorre a ereção, ocorre o enrijecimento daquele órgão. Então, é basicamente isso que acontece. Chega mais sangue àquele lugar e assim fica enrijecido. E a Tadalafila ajuda nesse processo. Lembrando que o uso dessa Tadalafila, ele tem o seu início após mais ou menos 20 a 30 minutos do uso dessa substância. Ou seja, tomou a Tadalafila, demora ali uns 30 minutos para ter um efeito, o início desse efeito. E o pico do efeito é em 3 horas. Então, claro, antes de ter uma relação, se o paciente tem uma alteração de disfunção, erétil no caso, utilizar antes da relação para que, no momento do ato, já tenha ali preparado, ou na corrente sanguínea, ou em ação, essa Tadalafila no corpo do paciente. Então, tem essa observaçãozinha aí. Lembrando, pessoal, que nem todo paciente que for usado a Tadalafila, ela vai levar a ereção. Por exemplo, tem pacientes aí que tem alterações graves do membro masculino. E aí já vai ter que entrar com outras alternativas, uma intervenção cirúrgica, enfim. Tem situações que realmente tem que ter ali uma intervenção cirúrgica ou outros métodos para ajudar o paciente. Agora, outros, claramente, vai ter o seu auxílio e algo positivo com o uso da Tadalafila. Mas quem vai dizer isso é o urologista, é o médico. Nunca faça a automedicação, que isso é perigoso. E eu vou já dizer o porquê que é perigoso. Contra indicações. Quem que a gente tem que ter um cuidado redobrado ao usar a Tadalafila? Pacientes que têm problemas cardiovasculares. Por quê? Porque os pacientes que têm problemas cardiovasculares geralmente usam os medicamentos que a gente chama ali do grupo dos nitratos. Usa os nitratos e se eu associo com a Tadalafila, o uso em conjunto, isso pode gerar problemas a esse paciente. Pacientes também que têm uma hipotensão ou famosa pressão baixa, se toma esse medicamento, ele pode ter ali tonturas, desmaios, imagina. É uma situação desagradável que pode ser perigosa dependendo da situação. Então, tem que ter um cuidado redobrado. E claro, como eu te falei, nem todo paciente que utiliza a Tadalafila vai ter o efeito positivo. Por quê? Porque pode ter alterações mais agravadas ali presentes. Lembrando, se o paciente ele toma Tadalafila, ele vai para uma Olimpíada, ele vai ter o pênis ereto na hora da corrida? Não, pessoal. Para que ocorra essa ereção, para que ocorra esse benefício do medicamento, tem que ter um estímulo. Não é assim, né? Ele toma ali o medicamento, mas tem que ter o estímulo no local para que ocorra esse benefício que leva como alvo o medicamento. Tranquilo? E ainda, os efeitos adversos. O que a gente pode destacar? Primeiro de tudo, são as pessoas que utilizam a Tadalafila, elas podem ter apenas o benefício. que é a ereção, que é ajudar na disfunção. Outros tomam essa Tadalafila e vão ter efeitos adversos, que é uma porcentagem considerável. Quais são esses efeitos? A gente lembra aí que pode ter dor de cabeça, tontura, às vezes náusea e vômito, e até o famoso nariz entupido. Pode sim acontecer nos casos do uso desse medicamento. E por último, deixo aqui a ressalva da importância da consulta médica para o uso de qualquer medicamento, até mesmo da Tadalafila. Lembrando os perigos dos pacientes que sofrem com angina, com dores e problemas cardiovasculares, principalmente pacientes com insuficiência cardíaca, que têm um comprometimento cardiovascular. tem que ter um cuidado redobrado sempre referente ao uso desse medicamento. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!